A apresentadora Angélica revelou detalhes de sua vida íntima com Luciano Huck em entrevista ao jornal O Globo. Ela compartilhou que entrou na menopausa aos 43 anos, sendo surpreendida pelos sintomas hormonais. Angélica mencionou que enfrentou calores intensos e mudanças de comportamento, ficando mais irritada. Ela passou três anos sem entender o que ocorria, e só encontrou alívio ao iniciar a reposição hormonal. Angélica destacou como a menstruação é romantizada, enquanto a menopausa é marginalizada. Ela e Huck estão juntos há 20 anos e tem três filhos. Angélica revelou que ela e Luciano Huck não consideram deixar de ser monogâmicos, embora discutam o tema e tenham amigos que praticam a não-monogamia. Ela observou que dois desses casais não tiveram sucesso, o que influenciou sua opinião sobre o assunto. Angélica comentou sobre como reagiria a uma traição. Ela disse que poderia perdoar uma situação isolada com outra pessoa, mas teria dificuldade em perdoar uma traição mais grave, como a descoberta de uma segunda família. Ela também mencionou que não sabe se Luciano Huck conseguiria perdoar uma traição, acreditando que provavelmente não. Acesse no seu processo, você acha que 然 homo é um corpo e Play. Acesse no seu processo, você achou que deixe um corpo atteca mais alto quando em um corpo cadeja, que tenha cheio de um corpo que parapetimente.